O que a Querax Telecom faz e o que a empresa está apresentando na Futurecom 2014? Bom, a Querax tem 17 anos de mercado brasileiro, a gente fabrica infraestrutura para a área de telecomunicações e distribui também produtos para essas áreas de telecom. Na Futurecom nós estamos lançando aqui toda a linha de produtos óticos da Querax e a torre também para ISP, para instalações de micro-ondas, torres abaixo de 30 metros. Então a gente está com os materiais de fibra, patch cord, pig tail, máquina de fusão, OTDR, toda essa área de infraestrutura para instalação e manutenção de redes de fibra ótica. Falando de instalação de redes de fibra ótica, você acredita que isso seja uma tendência dos provedores migrarem de rádio para fibra e por quê? Bom, já não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Todos os provedores já estão instalando fibra ótica por uma necessidade de banda, né? Muitos clientes agora precisam de mais bandas e o rádio, né? Ele é bastante utilizado ainda, mas a banda é limitada. Então hoje os provedores estão colocando fibra ótica para você aumentar a banda de atendimento ao cliente e compartilhar mais clientes na mesma fibra. Então o transporte é mais eficiente, né? Com mais banda para todo mundo e é uma tendência já acontecendo no mercado. E isso se deve porque o preço de passar fibra diminuiu ao longo dos últimos anos? Também, também. A fibra, o produto fibra também diminuiu, né? Um cabo de fibra hoje é mais barato do que há cinco anos atrás. Mais barato que eu diga, é um terço do preço, né? E a passagem de fibra com o conhecimento das empresas de instalação e com o aumento de volume de serviço também caiu um pouco. Mas há muita dificuldade ainda de aluguel de poste, de entrar no cliente com a fibra. Então ainda tem os seus desafios ainda a percorrer. Ainda não é tão barato ainda, né? Precisa ser cliente bom para passar uma fibra. Mas é uma tendência que as operadoras têm que investir, não tem como.